Uma notícia muito triste. Um dos primeiros youtubers brasileiros, infelizmente, foi encontrado morto. PC Siqueira, de apenas 37 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 27. A informação foi confirmada pela Polícia de São Paulo. O SAMU já havia sido enviado ao apartamento localizado em Santo Amaro e confirmado o óbito quando a Polícia Militar de São Paulo foi acionada. O caso foi registrado no 11º DP de Santo Amaro. PC Siqueira ganhou fama em 2010 quando passou a fazer vídeos para o seu vlog Mas Poxa Vida, em que falava sobre temas diversos sobre a vida e a sua própria vida. O sucesso alçou para programas de TV na MTV como entrevistas e reportagens abordando a cultura pop e games. Em 2019, o paulista, natural de Guarulhos, foi um dos participantes do reality show O Aprendiz. Nos últimos anos, ele tinha se envolvido em polêmicas com pornografia infantil. Na última semana, ele postou que passou um Natal solitário.